Este filme é inspirado pela história de São José de Cupertino e se inicia em 1623, na Itália, na cidade de Cupertino. Nesta pequena cidade, algumas crianças saem da escola e dentre eles, um jovem de 20 anos, mas que se comporta como aquelas crianças. Ele é Giuseppe, considerado por muitos como aquele que é o mais tolo da cidade. Ele transpira inocência e pureza, se distrai fácil com qualquer coisa. Muitas pessoas, inclusive as crianças, se aproveitam da inocência dele para o fazer motivo de chacota. É consenso entre a maioria, Giuseppe é o mais tolo da cidade. Sua professora o questiona por que Giuseppe não se defende. E continua dizendo que ele já é um homem de 20 anos e que deve se ocupar com coisas sérias. A professora ainda diz que Giuseppe é uma cruz que ela já não suporta mais. A solução era conversar com os pais dele. A professora dispensa Giuseppe da escola e entrega o diploma final a seu pai. A mãe de Giuseppe era muito trabalhadora. O pai de Giuseppe, embora carpinteiro, era muito preguiçoso e dependente de álcool. Essas divergências e conflitos moldaram a mãe de Giuseppe como uma pessoa impaciente. O pai de Giuseppe tem medo da reação de sua esposa e entrega o diploma de dispensa ao próprio Giuseppe. Assim que chega da escola, o jovem é recebido com um tapa em seu rosto, levando a culpa pela impaciência dela. Além disso, Giuseppe entrega seu diploma a sua mãe que já o repreende, afirmando que aquilo não valeria de nada nas mãos de alguém tão limitado como o jovem. Devido a tais limitações de Giuseppe, sua mãe acredita que ele não será capaz de realizar qualquer serviço fora da escola. Ainda que seja como carpinteiro, sapateiro ou outros. Para ela, o destino dele era trabalhar como burro até o fim dos dias dele. Giuseppe conseguiu um duro emprego no campo que lhe rendia muito pouco, mas sempre estava alegre no que fazia. Ele estava sempre distraído e qualquer descuido se tornava um desastre ao redor dele. Em um desses incidentes, foi capaz de destruir grande parte de uma vinha e, por isso, foi chamado de idiota, estúpido e imbecil por seu chefe, Barão Marco. Este o ameaça de morte e Giuseppe foge. Ele chega em casa e sua mãe tem uma surpresa para ele. O tio dele, Frade Giovanni, está à sua espera. Ele quer que Giuseppe vá trabalhar no convento de Martina para cuidar do jardim. Junto ao tio de Giuseppe está Padre Raspe que não vê com bons olhos aquela situação. A mãe os convida para tomar um vinho e pede a Giuseppe que os sirva. Como era de se esperar, o jovem derruba vinho no hábito do padre mais ríspido. A mãe diz que ele só está nervoso, uma vez que estão recebendo pessoas muito honradas. Além disso, a mãe tece vários elogios a seu filho. Dizendo que ele é trabalhador e inteligente. Seu filho era o mais inteligente da classe, diplomado antes dos outros. Os frades não estavam certos daquilo. Inclusive, Padre Raspe menciona que não sabe se Giuseppe seria capaz de ter uma vida monástica. A mãe retruca e pede que deem uma chance ao jovem. Eles procuram por Giuseppe. A mãe o recebe com um tapa no rosto e pedem que ele se sente. Seu tio pergunta se ele já considerou ser um trabalhador a serviço de Cristo. Giuseppe se assusta com tal proposta e não se sente capaz. A mãe desmaia e diz que não viverá muito tempo e que precisaria de alguém para cuidar do filho dele. Diante daquela pressão, Giuseppe aceita ir para o convento. Após o sim, a mãe dele rapidamente se recupera. Ela diz que todos devem celebrar o melhor dia da vida dela. Giuseppe começa sua vida no convento e, em sua primeira tarefa, chega atrasado. A tarefa espiritual é pedir esmolas e alimentos para o monastério. Aquela seria uma atividade para neutralizar a vaidade da alma. O jovem inicia bem seu trabalho, contudo, vê uma mãe que está a amamentar seu filho e retira alguns pães e cobertor da doação e dá a ela. Enquanto ele realiza aquele gesto, alguns jovens desordeiros roubam todas as doações e o burro. Além disso, os jovens o espancam e roubam sua batina. A mãe que estava ali perto, devolve o cobertor a Giuseppe. Os primeiros frades chegam com as doações e Giuseppe chega por último, com medo da repreensão do padre Raspi, mas não consegue. Padre Raspi diz ao padre Giovanni que Giuseppe desmoraliza o monastério e o jovem deveria ir embora. Padre Giovanni pede um pouco de paciência. Um frade que tinha inveja de Giuseppe acusa o de ter vendido o burro, o qual foi, na verdade, roubado. O jovem sabe que a acusação não era verdade e continua seu trabalho de limpeza. Devido a uma maldade feita por aquele frade invejoso, Giuseppe derruba uma estátua de 200 anos de Nossa Senhora. Giuseppe é chamado até o seu superior. Mas, antes de conversar com o jovem, padre Giovanni recebe uma carta vinda da mãe de Giuseppe que diz que o pai dele havia falecido. Giuseppe volta à casa de sua mãe para enterrar seu pai. Apesar de tudo, a mãe diz que amava o pai de Giuseppe. A mãe pergunta se Giuseppe está feliz no convento e ele diz que sim. Giuseppe entrega uma carta de seu superior à sua mãe. Ela bate no rosto de Giuseppe e diz que o convento não o quer seu filho por lá, pois ele é um idiota, burro e que causou problemas desde que chegou. A mãe considera que a estátua quebrada era pouco diante do futuro do filho e o leva de volta ao convento. Mesmo sendo proibido entrar no local, sua mãe interrompe a adoração ao Santíssimo e começa a retrucar que seu filho não cometeu pecado nenhum. O superior e tio de Giuseppe chama a mãe dele para conversarem no escritório. O jovem permanece rezando. Apesar de tudo, padre Raspe o acolhe. O frade invejoso volta e diz a Giuseppe que o bispo virá visitar o mosteiro e menciona ao jovem que o estábulo deveria estar bem limpo ou Giuseppe seria mandado embora. O jovem se irrita e pede para aquele frade sair dali. O bispo durso diz que o estábulo não está muito organizado. Ele vai inspecionar mais internamente e percebe que há alguém dormindo debaixo do feno. Na realidade, Giuseppe estava cuidando de filhotes de ovelhas que acabaram de nascer, uma vez que a ovelha mãe estava doente. Naquele gesto de Giuseppe, o bispo vê o evangelho de São Lucas, onde um pastor deixa as 99 ovelhas e vai em busca da que está perdida. Para o bispo, Giuseppe era o tipo de jovem que a ordem precisava, ele era um verdadeiro filho de São Francisco. Os superiores ficam impressionados. Até vê-se um pequeno sorriso no padre raspe. O bispo ouve uma explicação feita pelo frade Orlando sobre o que é Santíssima Trindade. Embora a explicação seja brilhante, é bastante entediante e o bispo chega a cochilar. À noite, o bispo encontra Giuseppe sozinho e lhe faz companhia. O jovem explica utilizando um único manto e o dobrando em três partes o que, para ele, é Santíssima Trindade. O bispo considera aquela explicação brilhante. Eles passam a noite conversando sobre conceitos simples e sobre a vida. O bispo sugere a Giuseppe que pense sobre a possibilidade de ser padre, embora o jovem não se considere capaz. Antes de ir embora, o bispo pede que o frade mais brilhante do convento seja tutor de Giuseppe a fim de que, um dia, o jovem possa ser padre. Todos se surpreendem. Além disso, o padre raspe deveria se responsabilizar por aquele processo. Os estudos de Giuseppe começam e o frade Orlando fica bastante impaciente, dizendo que o jovem é um idiota sem remédio e aquilo seria uma perda de tempo. Os superiores de Giuseppe chegam até a sala e ele diz que tem dificuldades, pois esquece tudo o que houve. O dia da prova chega. Giuseppe e Orlando irão fazê-la. Enquanto todos estavam preocupados com a prova, Giuseppe se distraía com os sons dos sinos. Ele é chamado à sala de exames. É pedido a Giuseppe que recite o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas e este era justamente o único que ele conseguiu decorar. Os dois frades chegam ao mosteiro e padre Giovanni se direciona a Giuseppe, consolando, dizendo que está tudo bem e que a humildade é uma virtude. Mas o Giuseppe, o tolo, passou na prova, enquanto o brilhante Orlando foi reprovado. O tio de Giuseppe lhe dá muitos livros e o encoraja a seguir em frente. Uma vez que Giuseppe precisa estudar muito, ele fica com o quarto do frade que tinha inveja dele. Este, por sua vez, vai para o estábulo, levando junto o rosto da estátua que Giuseppe tanto gostava. De madrugada, o jovem vai até o estábulo, faz uma oração diante da imagem de Nossa Senhora e algo surpreendente acontece. Giuseppe começa a levitar. Ele se assusta, cai e foge. Um dia, Giuseppe parte para a faculdade, a fim de fazer uma prova. Todos os candidatos estavam temerosos com o novo bispo. Porém, este era ninguém mais, ninguém menos que o bispo Durso que se encantou com a simplicidade e inteligência de Giuseppe há alguns anos. O bispo fica muito feliz por ver o jovem lá. Por já conhecer o quão Giuseppe é brilhante nas coisas simples, ele diz que o jovem já está aprovado. Giuseppe volta até sua cidade, a fim de visitar sua mãe que o recebe com pancadas, pensando que ele for expulso mais uma vez. Todavia, Giuseppe está com o diploma de padre em mãos. Pela manhã, uma multidão está na porta do novo padre querendo vê-lo e pedindo a benção dele. Sua mãe está muito orgulhosa e diz à multidão que o filho dela era especial desde o início, mas ninguém acreditava nela. Todos o rodeiam muito felizes. Giuseppe volta ao convento e vai direto à imagem de Nossa Senhora e começa a levitar. Dessa vez, o frade invejoso vê aquele milagre e corre para avisar os outros. Todos acham que ele está bêbado ao relatar aquilo. O frade se ajoelha aos pés de Giuseppe pedindo piedade devido à sua questão de saúde, pois era corcunda. O frade insiste a dizer que Giuseppe é um santo e que pode voar. Frade continua gritando e repetindo que Giuseppe é um santo, mas é retirado dali. No outro dia, Giuseppe se prepara para celebrar sua primeira missa e está muito nervoso. Frade Orlando ajuda. O frade que antes tinha inveja, diz à população que Giuseppe é um santo e chama uma multidão para a missa. A gritaria da multidão atrapalha a missa e o frade encoraja o povo a clamar padre Giuseppe. Padre Giuseppe diz que o frade que espalhou a notícia é um mentiroso e todos o atacam e a multidão vai embora. Enquanto fazia suas orações, padre Giuseppe começa a levitar e todos saem correndo para avisar aos superiores, mas Giuseppe já está no chão. Mesmo assim, os outros frades testemunham aquele milagre ao vigar o geral de Nápoles. Aquela comissão foi criada para investigar o caso, antes de ser levado ao Papa. Enquanto isso, Giuseppe dormia profundamente na sala. Durante aquela investigação, descobre-se que o jovem padre teve malária durante a infância e que tal doença afetou seu raciocínio. Perguntam a ele se ele bateu a cabeça alguma vez e ele diz que muitas vezes. Giuseppe também responde que a proximidade a Maria Santíssima pode ser a causa de fazê-lo levitar e que coisas sagradas, como a Santa Missa, também faziam aquilo. A comissão pede que ele tente levitar na frente de todos, mas nada acontece. Giuseppe fica decepcionado, vai para o fundo da sala e se ajoelha. Enquanto isso, continuam discutindo, dizendo que aquele fenômeno é temporal e também é de intervenção divina. Padre Raspi se recusa a aceitar aquele milagre, bate a mesa e discorda de todos, dizendo que Giuseppe está enganando a todos e zombando do clero. Padre Raspi ainda diz que Giuseppe enfeitiçou a todos e que aquilo era uma intervenção do demônio e não graça de Deus. Por fim, afirma que Giuseppe estaria possuído por Lúcifer. A única saída seria um exorcismo. Ainda ajoelhado, Giuseppe chorava e parecia estar com os pensamentos distante. A comissão aceita o exorcismo e a cerimônia começa. Giuseppe fica de joelhos e é envolto com pesadas correntes e preso ao chão. As orações continuam. O Frade, agora amigo de Giuseppe, chega com a imagem do rosto de Nossa Senhora nas mãos e pergunta por que estão fazendo aquilo. Ele deixa a imagem com o Padre Giuseppe. As orações se prolongam e nada acontece. Padre Raspi fica exausto e conduz a cerimônia até o amanhecer, considerando que Giuseppe não estaria mais possuído pelo demônio. Assim que começam a sair, as correntes se desprendem do chão, Giuseppe começa a levitar, uma luz divina emana e Padre Raspi se ajoelha e se arrepende amargamente. Os Frades voltam às rotinas de oração, enquanto vemos o Padre Raspi segurando Giuseppe para que ele não saia voando. Giuseppe foi proclamado santo pelo Papa Clemente III em 16 de julho de 1767. Inscreva-se para receber mais vídeos como este, ative as notificações e deixe o seu like, continue conectado. Abraços!